Saudações, amigos! Estamos hoje com o Buffy ou Nerf do E-Sport. TV é a nossa tag do canal. Cara, mudança de lane. Pra mim é buff completamente. É muito difícil isso. É um buffo. É sempre muito difícil, mas... Cara, eu respeito muito quem consegue mudar de lane e ainda conseguir manter um nível alto, profissional, como o Tyon, por exemplo. Tem aspectos de solo lane que eu aprendi que eu não poderia aprender se eu fosse de ângulo desde o começo, que eu consigo aplicar melhor que os outros de ângulos, eu diria. Então, buff com certeza. Eu acho que eu daria a cara pra jogar jungle. Eu acho que eu daria um bom jungle. Então, eu acho que é o buffo. É a questão de mudança de role. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que eu tenho bastante determinação de aprender as coisas de novo. E por mais que eu não goste de jogar algumas roles, eu mudaria de novo inúmeras vezes se fosse necessário pra poder ter mais chance de vencer. Então, eu buffo. Buffadinho. Nerf. Eu acho que é muito difícil isso. E, na maioria dos casos, se você não for um player muito bom e que tem muita determinação, você não vai conseguir trocar de posição. Sistema de GH. A princípio é bom. Esse é o futuro do LoL. Nossa, é um negócio complicado. Eu acho que, pra mim, ainda é um buff. Mas, futuramente, vai ser um Nerf, na minha opinião. Eu acho que... Eu ainda não tô nessa fase de ter Game Office, na minha opinião. Eu acho que a GH ainda é o caminho. A princípio é bom, porque você... Quando você tem uma amizade, por exemplo, na briga, eu tinha uma amizade absurda com os moleques. Então, era algo da hora que eu dormia com os caras, a gente ficava zoando, pai, etc. E eu, pô, não tinha 17 anos, não tinha necessidade de ter uma vida pessoal. Não namorava, não fazia nada. Mas, hoje em dia, depois de um ano e meio, assim, eu fiquei meio que saturado. Pô, eu quero ter meu quarto, eu quero ter minha comida, eu quero comprar Coca-Cola, não quero que ninguém bebe, eu quero ter minhas paradas. Eu quero privacidade, eu quero, pô, se um dia, namorar, eu quero ter como ter algo com a pessoa, não quero ficar morando numa república, tá ligado? Então, Nerf. Eu buffo. Eu acho que o Game Office é o futuro do LoL em todas as regiões. Menos na Coreia, eu acho, não vai funcionar muito. Mas, no Brasil, eu acho que é melhor, assim, cada um ter sua casa, assim, e vir pro trabalho e tal, é mais normal. E dar mais privacidade, assim, pros players. Eu não sei, Game House é um negócio complicado. Eu acho que pra jogador mais novo é muito bom, pra você não ter essa liberdade, você ser cobrado mais constantemente, mas pra jogador um pouco mais old, assim, tipo, BRTT, RIEV, até eu que tô começando a ficar um pouco mais old, eu acho que você poder desestressar no seu próprio ambiente, assim, eu acho que tem um valor maior, por isso que eu gosto bastante desse projeto de Game Office. Circuito Desafiante. Eu não gostaria de estar. Gostei muito disso. Escolhi, tipo, jogar nele. Acho que o Circuito Desafiante, ele evoluiu muito, porque os times do CBLOL, alguns caíram, né, então o nível tá aumentando a cada vez mais, então acho que é bufo, sim. Eu nerfo, porque eu já fui rebaixado duas vezes, e é um lugar que eu não gostaria de estar, por mais que depois de ser rebaixado eu sempre volto pro CBLOL de algum jeito, é um lugar que eu não gosto muito, é um lugar que eu não gosto muito de estar, e eu nerfo só porque eu quero passar longe lá. Eu acho que pra mim é um buff, porque quando eu aceitei essa oportunidade de vir pro Circuito, eu tive uma mentalidade totalmente diferente do que eu queria pra jogar no Circuito. Então, é um buff pra mim, porque vai ser um aprendizado pra mim, pra quando eu voltar pro CBLOL de novo. Eu bufo. Gostei muito disso, eu acho que traz uma experiência mais competitiva pro Campeonato. E o Circuito também, os times que estavam no CBLOL, que eram, tipo, top, conhecidos e tal, estão indo pro Desafiante também, porque o CBLOL tá sendo uma liga muito disputada, e agora o Circuito também tá sendo uma liga muito disputada, então, torna meio que dois campeonatos super emocionantes a todo momento, sabe? Raves. Raves, puta. O IEV que me apresentou as raves e a co... Tá como? A gente já vai pra Aslan agora dia 15, fala tu. Então, raves, a da Buff com certeza é muito da hora vibe e... E as músicas também, eu gosto muito. Nerf. Eu, desde que eu era espectador, fã e acompanhava os esportes, eu nunca gostei muito de tanque, eu acho que o jogo ficou um pouco chato, pra mim é casicão contra licinhos, dois se matando, sangue, muito mais legal. Pô, tibia, buff demais, acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, tanto Watch Server, nossa, tibia, monstro, velho, forma caráter. Sonambulismo. Hum, eu acho que Nerf, né? Atrapalha todo mundo, eu sou sonambula, então, às vezes a galera fica meio em choque, já teve história de a galera ficar meio... e o Sônio por causa de mim, então Nerf, eu não queria ser sonambul... Funk. Ah, isso tá de sacanagem. Aí você tá arrastando, com certeza é buff, todo outro estilo de música eu posso nerfar, em alguns sentidos, mas funk é 100% buff. E aí... E aí... Obrigado.